A luz dos objetos celestes que chega à Terra após viajar distâncias inimagináveis é a única informação que os astrónomos têm para explorar os confins do Universo. À vista desarmada, conseguimos captar uma pequena quantidade desta luz e cerca de 2 mil estrelas. A lente de um pequeno telescópio com 10 vezes o tamanho dos nossos olhos capta centenas de vezes mais luz, revelando assim milhões de objetos ténuos, como nubulosas e galáxias. Os modelos profissionais podem ser grandes, como por exemplo os 4 do VLT no Chile, cada um com um espelho de 8 metros de diâmetro. Os telescópios espaciais como o Hubble despreitam o Universo sem interferência da atmosfera terrestre, conseguindo imagens detalhadas e acesso a conhecimento científico precioso. Os telescópios são as nossas janelas para o Universo.